o domingo o homem está saqueando alguma coisa, né? está tirando piogado Oi? Oi estátua do Papa João Paulo II ali foi um sábado vim aqui na Notre Dame mas a fila está quilométrica aí eu resolvi não entrar não eu 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 esse aqui é o jardim atrás da Notre Dame Na verdade, aqui do lado, né? Tchau, tchau 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 Tchau